Você sabia que a ansiedade e a baixa autoestima podem ser tratadas com a ajuda da dança? Hã? Não sabia? É isso mesmo. E pensando nisso, uma mulherada esperta de Arasatuba criou o projeto Mais Saúde Através da Dança. As inscrições já estão abertas e a missão de explicar direitinho pra gente é da nossa querida Vivi Santos. Quer dizer que a ideia é colocar a mulherada pra se mexer. É isso, Vivi? É isso mesmo, Hernandes. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, as aulas vão ser realizadas aos sábados, a partir do dia 4 de maio. Quem vai explicar melhor pra gente é a Andréia, organizadora do projeto. Andréia, me fala, que estilo de dança o pessoal vai aprender? Primeiramente, bom dia, Hernandes. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bem, o projeto Mais Saúde Através da Dança vai ter como linha de trabalho, como base, o balé clássico. Mas no início, nós vamos fazer uma introdução à dança. Um autoconhecimento corporal, espacial e social. E quem que pode participar? Tem que saber dançar? Não, imagina, né? Não precisa ter nenhum contato com a dança, pois no início nós vamos fazer a introdução. E as mulheres, que é o público-alvo desse projeto, são mulheres acima de 25 anos, né? Que estão sofrendo com a depressão, baixo autoestima e ansiedade. São quantas vagas? Serão 20 vagas esse projeto, né? Que vão ser selecionadas, essas 20 vagas vão ser selecionadas junto a profissionais da área da saúde, que vão escolher as 20 participantes. É só fazer a inscrição? Sim, é fazer a inscrição aqui na própria farmácia Manipulis, né? As aulas vão acontecer no estudo de dança Casa de Expressão, que é uma das organizadoras, né? Esse projeto é mais um projeto da farmácia Manipulis, junto com parceiros. E além da dança, né? As participantes vão contar com psicólogos, nutricionistas, terapeutas florais, fisioterapeutas e farmacêuticas. Até quando vão as inscrições? As inscrições se iniciaram ontem e vão até 30 de abril. Então, a mulherada tem que ficar esperta. Sim, a farmácia não fecha no horário comercial. Vocês podem vir, mulheres, né? Estamos te esperando para fazer suas inscrições e torcer para que você seja escolhida. Ok, muito obrigada pelas informações. E chegando aqui, Hernandes, nós nos deparamos com a Bruna, que já fez a inscrição dela. Bruna, por que você fez sua inscrição? Porque a gente que tem esse quadro, né? Precisa muito da ajuda, como eles estão dando para a gente, de poder ter o bem-estar, né? Dançar, estar com outras pessoas ajuda muito a gente. Então, esse quadro aí ajuda muito a gente estar podendo dançar, fazendo atividade física, ajuda muito. É cuidar do corpo e da mente, né, Bruna? Da mente, isso mesmo. E você acha que vai ser bacana? Ah, vai ser muito bom, né? Dançar é sempre bom, né? Com certeza. Olha, quem dança seus males espanta, viu, Hernandes? É com você. Valeu, Vivi. Um abração aí para a Andréia, para a Bruna. Isso mesmo, Bruna. Tem que se inscrever e participar. Isso é ótimo. Muito obrigado. Está aí. Falamos... Mais algum detalhe, Vivi? Vamos voltar lá. Mais algum detalhe? Mais um detalhe, Hernandes. Só para reforçar, só para reforçar, a inscrição deve ser realizada na rua Floriano Peixoto, 418. E o telefone de contato é o 3622-2933, tá bom? Voltamos com você. E olha só, é importante também dizer que a inscrição é um quilo de alimento, tá bom? Que vai ser doado para uma instituição aí de caridade. Ou um quilo de alimento ou um quilo de ração, tá bom? Para participar. É com você. Legal. Quer dizer, a pessoa ajuda e também é ajudada. Isso é importante.